Olá, hoje vamos te mostrar como apagar o fundo do seu vídeo pelo celular sem usar Promo Key. Na sua loja de aplicativos, procure na barra de pesquisa o aplicativo CapCut. Em instante, instale o aplicativo e inicie ele. Agora você pode criar um novo projeto e escolher um vídeo na sua galeria para remover o fundo. Então na sua timeline vai aparecer um vídeo que você escolheu. Clique sobre ele e selecione a ferramenta Remover Fundo. Então através da inteligência artificial do aplicativo, ele removerá o fundo automaticamente para você. E para obter o melhor resultado, é sempre bom gravar em um ambiente bem iluminado e sem muitos detalhes no fundo. E se você quiser fazer o mesmo com imagens, você também pode remover automaticamente o fundo com a mesma ferramenta de inteligência artificial. Também é possível adicionar um fundo novo com a ferramenta tela. E então, após finalizar suas edições, você pode ajustar a qualidade em Full HD e deixar a taxa de quadros em 60 frames por segundo. Agora é só exportar o seu projeto, que ele será salvo em sua galeria. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E acesse essa playlist para ver mais vídeos. Tchau! 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 Tchau!